Seu Segredo Que vive sozinho E que desce as horas tristes Mas semei os ventos Da eterna aurora Estou só Não quero risos secos Não quero nem amar Não quero nada que me dê a desventura De chorar pelos cantos E de pisar a lama A lama do desgosto Não quero nem sonhar Não vou queimar as minhas mãos nas cinzas Do que restou de mim Sei que ninguém parte as flores Ou um girassol plantado em seu segredo E ninguém desfaz a morte Mas se pede a mão Para reter o medo Guardo calado no peito Um anjo semi-morto Que vive sozinho E que desce as horas tristes Mas semei os ventos Da eterna aurora Estou só Não quero risos secos Não quero nem amar Não quero nada que me dê a desventura De chorar pelos cantos E de pisar a lama A lama do desgosto Não quero nem sonhar Não vou queimar as minhas mãos nas cinzas Do que restou de mim A lase em A lase em A CIDADE NO BRASIL